E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom minha gente, estou aqui na Arena São Francisco Hoje é o que? Sexta-feira E a gente, estou postando os vídeos atrasados pra vocês Porque essas duas faquejadas A internet é muito ruim Então demora pra subir os vídeos E eu acabo desistindo Mas Vamos lá, vou tentar, tá? Bom, então hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, tá? Então vamos lá acompanhar a gente comigo Agora de manhã eu e o Diego vamos tirar o GTA dos Animais E agora vamos no mercadinho que tem aqui no parque Pra comprar algumas coisas que faltam no caminhão Tá certo? Então vamos lá fazer as coisas Vimos aqui, minha gente Começam a linha Pra comprar o que falta aqui pro caminhão Bora lá, começa as compras Ovos Vou pegar duas Escolher aqui uma verdura Então o caminhão já acabou E tudo tem um pouquinho, gente Não tem um mate Não sei Vou pegar uma bananinha Fazer uma vitamina pra D Que ele estava desejando uma vitamina de banana E Dê que chegou pra me ajudar Escolhendo aqui um paracilicado De sol Galerinha, vamos pras feiras Bora Caminhão Sol, tá bom Não, minha gente Meu marido é uma benção Cadê ele? Sumiu já Foi-se embora o caminhão Me deixou pra trás Só porque eu fui tirar uma foto ali com Um vídeo pra uma menininha Ele me deixou Mas vamos pro caminhão agora fazer o almoço E aqui, minha gente É muito bem estruturado O estacionamento dos caminhões Muito bom Falta água O pipa direto passando Corrida perfeita Parabéns aqui, a arena Sem falar da boiada, né? De luxo O caminhão aqui Eu já corri, tá? Corri quarta-feira Bati uma sem perder a outra Pô, perdi numa Uma besteira becha Vai assim mesmo Vamos pôr Fazer a disputa final Seja o que Deus quiser Tá bonitinho Me deixou pra trás, né? Procurando você Ótimo marido É o quê? Ó, a gente deixou aqui Pré-pronto o feijão Pré-pronto Ó, vou ter só a cebola É... O depois que ela dá aqui Montezinho de porco E charque Com uma bananinha Não gosto muito não Mas eu tô com fome Tem uma vitamina Ela aí, ó Com bastante leite em pau Mano, tu não toma Ó, Diego Pelo amor de Deus Minha gente aqui É meu vizinho baiano Ele vem todo dia aqui Arengando com o Diego Todo dia Quando é Diego tomar banho? É o meu filho Vai tomar um banho, Diego? Vai, fica o dia não Vai tomar um banho Com o sabonete na mão Cheirado É, os dois abrigam aqui Um disse que o outro Toma banho Ele só fica cheirando Sabonete, ó Só fica cheirando Sabonete Não toma banho Não tem sabonete na mão Cinco dias com essa roupa aí, ó Se alguém viu ele Não, meu irmão Todo dia É os dois brigando aqui Tá aqui, ó Quarta-feira Mesma roupa Boitinho Cheiro verde Eu amo Cheiro verde Minha gente aqui Beijãozinho Agora vou botar a sua água E O pai de porco A sua brilhante Caldei aqui agora Vou fechar o boleto Agora, minha gente O próximo passo é fazer um arrozinho Refogado Tô aqui ralando a cenoura Fazer E é assim, meu dia Fazendo um almoço Arrumando caminhão Eu já vou arrumar a cama ali Que não deu tempo Pra arrumar de manhã É a primeira coisa que eu faço É arrumar a cama Tem agonia De levantar e deixar a cama bagunçada Olha, a gente da carne É com esse boletim Encontra aí Espera aí Tá mostrando um fogo Agora o próximo passo É arrumar aqui O quarto E aí Música o quarto bem arrumado, limpinho, aí agora é só começar até o almoço, tomar um banho, almoçar e dormir o banhozinho tão amado, agora eu vou almoçar e eu ia dormir, mas vou ali filmar correndo, passando aqui o dilatante no rosto, aí depois eu passo para o protetor falar, porque meu rosto é muito seco. Aí fica tudo reciclado, todos os dias depois de tomar um banho, eu passo isso, passo um pouquinho nas mãos também, é isso, basicamente isso, que eu faço todos os dias, só uma feijada, do ano de manhã, arrumar as coisas, aí vou fazer o café da manhã, o amor para os meninos, aí eu vou filmar as carreiras de Diego, né, para vocês verem, mas aí vai ser outro vídeo, tá gente? vai ficar muito grande, quando chega, se Deus quiser ele bater a senha, aí eu dou uma coxinha linda, tal, e pronto, ok? Pronto, eu vou passar agora só um perfuminho, eu amo esse perfuminho, esse aqui eu ganhei 300, não é uma fã, e ela sai tão encheio, porque eu amo essa flora pra fazer, ela passa assim de manhã, ela é gostosinha demais, e eu não passo perfuminho, eu tô me banhando. Pronto, agora vamos almoçar, né, galera, esse malmocinho ficou bom, a cara tá boa, descobrindo, né? Pronto, até terminar de almoçar aqui, eu vou filmar o Diogo correio, pra vocês, ok? A energia não tá muito boa, o refri aqui tá um pouco quente, mas é assim mesmo. Mas ficou bom, uma delícia, já tá chamando o Diego ali, bebe bem rapidinho aqui, tá? Vou deixar aqui, daqui a pouco lá, por não voltar. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho do dia comigo, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!